Na tarde quente Faltam os reis e quebram os saltos Pula a sarjeta, pede gorjeta, um belo nino Toma uma coca e o padre toca outra vez no sino A tarde segue, seguem turistas no mesmo passo A lua corre, corre a cidade num só compasso Verte cerveja de alguma mesa, abre a sinaleira E dorme um homem de sono ou fome numa cadeira Um gordo sacode a pança, carregando uma criança Homens trabalham suados, brindo com olhos esbugalhados Um gordo sacode a pança, carregando uma criança Homens trabalham suados, brindo com olhos esbugalhados Entre o suplício alguém faz comiço e promete tudo Crê nas promessas, um velho bobo e come um cascudo Sonham com fama, mijam na grama, fazem sucesso Roubam chicletes, novos pivetes, em seu progresso Um gordo sacode a pança, carregando uma criança Homens trabalham suados, brindo com olhos esbugalhados Um gordo sacode a pança, carregando uma criança Homens trabalham suados, brindo com olhos esbugalhados Na tarde quente onde as minhas brancas cheiram a talco Com a menina, com cofos reis e quebram os saltos Pula a sarjeta, pede gorjeta, um belo ninho Tomam uma coca e abrem troca outra vez o fim E a tarde segue, segue o turista no mesmo passo A lua corre, corre a cidade, nunca o compasso Perte cerveja de alguma mesa, abre a sinaleira E torna um homem de sono ou fome numa cadeira Um gordo sacode a pança, carregando uma criança Homens trabalham suados, brindo com olhos esbugalhados Um gordo sacode a pança, carregando uma criança Homens trabalham suados, brindo com olhos esbugalhados